Oi, meninas! Meu detox de três dias acabou e eu vim aqui contar pra vocês como foi. Bom, primeiro quero dizer que eu amei ter feito esse detox. Eu imaginei que eu não iria conseguir e que seria muito difícil, mas não foi. Gente, foi surpreendente, porque eu me sinto outra pessoa, assim, sabe? Com mais energia, em três dias mudou bastante coisa. Eu tava com muita vontade de comer doce, essas coisas, e parece que, assim, me deu uma calma. É impressionante, realmente é bem fato mesmo, que quanto mais a gente come alguma coisa com açúcar ou farinha, mais a gente quer comer, né? E nesse detox deu pra colocar as coisas em ordem. A gente fez uma faxina, porque eu fui muito no banheiro, gente. Mas, olha, eu tô três quilos mais leve, tá? Mas não é de peso, porque eu não considero gordura perdida, eu considero retenção de líquidos, tá, meninas? Porque a função do detox não é emagrecer, e sim dar aquele empurrão pra continuar a dieta, desintoxicar o organismo e continuar depois fazendo alimentação saudável, tá? É assim a longo prazo que vai dar o resultado, porque a minha pesagem oficial é dia 22 de setembro. Então, ainda não considero um resultado final, tá bom? Porque quando eu vou voltar agora a comer normalmente, na dieta normal que eu devo seguir, com certeza vai mudar esse peso, né? Mas o objetivo do detox é eliminar os líquidos, é fazer uma faxina no corpo, é dar um reset mesmo, né? E ele ajuda muito. Mas pra mim ele ajudou mais ainda, porque ele me devolveu a autoconfiança. Porque, gente, eu não imaginei que eu ia conseguir tão fácil. Então, na primeira vez que eu fiz, foi muito difícil. Fiz só há muitos anos atrás, que foi uma nutricionista que indicou. Mas também eu acho que foi mais difícil pra mim naquela época, porque as sopas não eram boas. Gente, eu não conseguia comer. Agora não, as receitas sopinhas eram gostosas. Eu fiz dentro dos alimentos permitidos e tava muito saboroso. Então, não foi sofrido, né? Depois do detox. Bom, agora eu sigo na proposta da reeducação alimentar, que eu sou muito fã, né? No entanto, eu vou dar um foco, assim, um pouquinho na redução de carboidratos, porque a gente acaba comendo muito carboidrato e não percebe. E a reeducação alimentar é isso, né, gente? É a gente comer com equilíbrio, com equilíbrio, né? Então, não adianta eu comer um pratão de macarrão e a reeducação eu posso de tudo. Você pode tudo com equilíbrio, tá? Então, reduzir as quantidades é importante, porque tem que fazer o déficit calórico, né, gente? Porque senão não perde peso dentro da reeducação alimentar. Também tem essa. Às vezes, aquela visão de equilíbrio pra algumas pessoas é diferente, né? Ah, quantas colheres de arroz eu posso comer? Quanto você tem que ver? Às vezes, você tá comendo muito e simplesmente acha que não, né? Então, por isso que não emagrecemos. Estratégia, eu vou pesar minhas refeições, né? Vou controlar um pouco mais o carboidrato. A Nutri me deixou livre pra eu controlar durante o dia os carboidratos, ou então não comer o carboidrato à noite, depois das 4 horas, 16 horas da tarde, né? Aliás, enfim, eu vou ver como que vai adequar aqui melhor pra mim, tá? Porque, na verdade, eu sinto bastante vontade de comer depois das 16 horas. Eu diria vontade de comer, porque fome, fome não, né? A gente tem que aprender também a identificar o que é fome e o que é vontade de comer. No detox, que não me deu fome. Fome não me deu. Vontade de comer a gente sempre tem, mas mesmo assim reduziu bastante. Principalmente quando chegou o terceiro dia. Não me deu vontade de comer nada no terceiro dia. É incrível, né? O que que é isso? É o foco. É aquilo que a gente coloca na nossa mente. A nossa mente obedece o que a gente estipula, né? Então, se a gente se permite as coisas, ela vai ficar tentando a gente, né? Vai, eu come aquilo, eu vou comer. Quero comer um docinho, uma massa, um pão. Amiga agora é a minha mini viagem de férias que eu vou fazer. Vou viajar amanhã, então hoje tá bem corrido aqui. Tô arrumando caixa de mudança, porque quando eu voltar de viagem, vamos começar a arrumar o restante da mudança. Porque no início de setembro a gente vai se mudar. E tô trabalhando, tô arrumando a mala, gente, toda suada. Né? Porque depois tem que me arrumar, tem que fazer as coisas, tá corrido. Mas eu não podia deixar de vir aqui contar pra vocês, né? Sobre o meu resultado no detox. E mostrar todo o cardápio também pra vocês, tá? Eu prometi a mim mesma que eu vou me comportar nessa viagem. Vou comer dentro de um... Cuidando do déficit, de tudo. Eu vou me cuidar. Vou filmar tudo também. Pra vocês verem, tá bom? Que agora eu não vou mais sumir daqui, não. Vocês não vão se ver livre. Meninas, e olha aqui, ó. A seguir, eu vou mostrar o cardápio direitinho que eu fiz pra vocês, tá? Do... Dos três dias de detox. E se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar aqui embaixo, tá? Nos comentários aqui do vídeo. E não esquece, tá? Deixa teu like, é muito importante pra mim. Se inscreve aqui no canal. E compartilha com as amigas. E vamos seguir juntas. Um beijo. Aguinha morna com limão. Que tem meio limão espremido. Começar amanhã. A água morna com limão tá aqui. Aqui eu vou fazer meu achote, tá? Onde tem cinquenta e menos de água aqui. Vou colocar umas vinte gotas de própolis. De vinte a trinta, tá? E depois, eu vou colocar uma colherzinha daquela bem pequena, sabe? De café. De açafrão. E sabe aquele meio limão que você usou aqui? Sobrou uma outra metade, né? Você pode espremer aqui, tá? Isso aqui não é muito gostoso não, viu? Mas você tem que tomar numa pegada só. Isso aqui é um... Um shot da imunidade, né? Que eles falam. Vai ajudar muito. Primeiro, eu tomo água morna com limão. E depois, eu numa bolada só, tomo isso aqui. Tá? Aí somente depois que eu vou fazer o meu suco. Pro café da manhã. Meninas, o primeiro dia aqui, eu sempre dou uma caprichada. Mais leve no café da manhã. Eu vou fazer um suco verde com uma folha de couve. Eu tenho aqui uma mexerica. Pode ser uma laranja. Porque tem vitamina C, super bom, né? Uma colher de sopa de chia e 200ml de água. Tá? Aqui. Aqui. Tem até uns pedacinhos. Eu não vou, eu tomo assim mesmo, tá? É isso aí. É pura saúde aqui. Vai ser bem nutritivo. E... Né, gente? Leve, né? Meninas, aqui eu fiz um chazinho, olha, de... Cavalinha. Vai ser o meu... Lanchinho da manhã de 10 horas. Já tô aqui com os ingredientes da minha sopinha detox. Pronto já pra começar o cozimento. Não é aquelas sopas detox ruins que você já deve ter visto na internet, gente. Porque eu já fiz várias vezes aquelas receitas lá de... Com nabo, com berinjela e joguei tudo fora. Essa aqui tem sabor, tá? Olha, vai ter o repolho. Eu tô usando roxo porque é o que eu tinha em casa. Essa aqui é a abobrinha, aquela cabotiá. Abóbora cabotiá. Cenoura. Brócolis, que é esse que você deixa pro final, né? Que ele tem propriedades detox. Mas se você não tem o brócolis, você pode usar, por exemplo, a couve, né? Manteiga. Cortar bonitinha ela. Pode usar também aquele espinafre, né? Cebola, bastante cebola e alho que eu gosto. E o frango em cubinhos, tá? Do meu marido também, né? Que ele vai fazer uma outra coisa. Agora eu coloquei o alho de coca aqui e vou colocar o frango. Gente, eu sempre coloco assim. Aqui daí pra ficar aquele gostinho, né? Pra pegar na panela. Aí depois eu vou colocar a cebola de alho. Primeiro eu coloco sempre o frango, dou uma dourada nele. E ia ficar super boa porque, na verdade, a gente não dá pra fazer uma sopa ruim. Senão a gente não consegue fazer o detox. E o detox é o contexto geral do seu dia. Então nos sucos que você vai tomar, nos chás, tudo já tem ingredientes detox nele, né? E na sopa também aqui já temos. Pra mim foi liberado todos os legumes, né? Assim. Então não preciso me sacrificar em fazer uma sopa sem graça, né? Aqui o cebola, né? E o alho. Aí é gosto, né? Eu usei uma cebola média que eu gosto bastante. E três dentes de alho. Agora vamos colocar todos os ingredientes aqui na panela, temperar. Aqui, a princípio, eu sou com... Olha o tamanho da colherzinha pequena, tá? Açafrão, páprica, chimichurri, lemon pepper e o sal que eu vou entrar daqui a pouco. Porque esse eu vou testando, tá, gente? É a gosto, né? Agora vamos lá com a água. Meninos, vou colocar o brócolis, né? E depois, no final, a salcinha picada. Vou também ver como é que tá o sal, né? Acertar o sal e vou colocar a pimentinha, tá? Vou colocar do reino mesmo, mas você pode usar a calabresa, aquela que você mais gosta. Tá ali, vamos esperar cozinhar. Ficou uns 25 minutos e já tá boa. Aí o que eu vou fazer nessa sopa, gente? Você pode consumir ela, sim, mas eu gosto do caldinho mais grosso. Então eu vou pegar uma parte dela, umas 3, 4 conchas, e vou bater no liquidificador pra ficar cremosa. Aí eu jogo junto com o restante que ficou aqui na panela. Ou você pode bater tudo no liquidificador também, se você preferir, e deixar ela mais cremosa. Mas eu não gosto muito, eu prefiro que fique uns pedacinhos, sabe? Então eu só bato uma parte. Meninas, peguei 3 colheres, 3 conchas, né, aliás, da sopa. Peguei mais os sólidos, né? E vou bater no liquidificador, tá? Você vai juntar aqui, olha, que você bater no liquidificador junto. Ui, pingou até aqui em mim. Eu fui cuidando da câmera, e vai mexer bem. Vou deixar aqui engrossar um pouco, olha, porque eu gosto assim, cremosinha, olha, já fica com outra cara, não fica tão líquido, eu gosto. Olha, bem nutritiva essa sopa. Aí depois eu vou jogar aqui a salsinha, vou ver como é que tá os temperos, e pronto. A sopinha é pronta. Ficou tão bonita, eu achei ela bem bonita, nossa. Provei, lógico, já adorei, né? Fica cremosa. Eu gosto assim. Ela fica assim, tão aguada, fica bem... Bem legal. E é isso aí, meninas. Bom almoço. Vai ser minha janta também. Meninas, agora são 4 horas da tarde, 16 horas, né? Tô aqui com o meu chá de cavalinha. E confesso que eu tô bem, não tô com fome. Meu primeiro dia, né? Então tá tudo certo. E a sopa tinha bastante legumes, né? Isso que importa. Bem nutritiva. Esquentando aqui minha sopinha pro jantar. Confesso que hoje, mais no final da tarde, me deu uma dorzinha de cabeça. Mas é normal, né? Isso. Porque o corpo não tá acostumado ainda. Mas aí logo passou. Então, seguindo. Meninas, terça-feira hoje. E eu já tô aqui na função. Então, já fiz aqui meu shot. Já tomei minha água com limão, morna com limão. E esse vai ser o suco de hoje. Metade de uma maçã, metade de uma cenoura, uma folha de couve, 400ml de água. Tá? Ontem à noite eu senti um pouco de fome e dor de cabeça. Mas eu resisti. E hoje eu acordei. Como é que pode, né, gente? Não estou com fome. Vou tomar o suco porque... Né? Eu tenho que fazer certinho. Eu acho engraçado isso. Porque pra vocês perceberem que a fome é meio psicológica, né? Às vezes a gente quer comer uma coisa e depois passa. É o autocontrole importante. E o detox serve pra isso, né? A gente vai sofrer um pouco, mas se persistir vai dar certo. Meninas, aqui ó. Ficou um verde. Um verde escuro. Misturou com a laranja, né? E é isso aqui, meu suco de hoje. Se você quiser também pode bater um pouco. Com chia ou então gengibre, se você gosta. Eu não curto muito gengibre, né? Então... Bati só os legumes e as frutas mesmo. E ficou... Ficou gostoso. Terça-feira aqui, meninas. Eu tô já no processo de fazer uma sopinha. Fazer uma sopa de lentilha. Que lentilha tá na lista, né? Dos alimentos anti-inflamatórios e também do detox. E com franguinho, vou colocar uns leguminhos. E finalizar com salsinha e cebolinha. Eu gosto bastante de lentilha. Mas se você não gosta, né? E você tem que fazer outra sopa. Tem muitas, né? Você pode fazer creme de abômbora, sopa de legumes. Que nem ontem sobrou uma refeição da sopa. E eu vou fazer na janta hoje. Aquela que sobrou de ontem. Enfim, tem muitas sopinhas que a gente pode fazer. Que é... Saudável. Tirando massa, essas coisas de dentro, né, meninas? Macarrão, arroz, não pode. Sopinha de lentilha. Vou finalizar com uma salsinha, cebolinha. E bon appétit. Bom terça-tarde aqui o lanche, gente. Olha só. Tem uma fatia de abacaxi. Uma colher de sopa de chia. Um pepino. Pequeno. Parece grande, mas... É pequeno. Não é grande. E 100ml de água. Isso diz a receita, né? Que eu ouvi uma receita detox. Mas eu vou testar. Se ficar muito paçoazinha, eu coloco mais água, tá? Colocar uns 200ml. Aí a gente vai dribrando conforme deseja, né? Aí a... Vou bater agora, tá, gente? No liquidificador. Tava aqui fazendo uma coisa e acabei me distraindo. Mas eu fiz ele com 150 mesmo ml de água. E ele ficou super cremoso. Bate bem. Então não precisa coar. Eu gostei bastante desse suco. É uma boa opção agora pra dar uma sustância na noite da tarde, né? Gente, é muito incrível. Eu não tô com fome agora. É incrível como a nossa mente pode, né? Fazer coisas. Se fosse... Se eu não tivesse programada pra fazer esse detox, eu não sei se eu conseguiria comer tão pouco como eu tô comendo. Mas... Ai, tô me fazendo muito bem. Depois, no final dos dias, eu vou dar o meu parecer pra vocês. Meninas, tô aqui nessa terça-noite esquentando minha sopa. Hoje eu vou comer aquele... O de legumes, né? Olha, virou um caldinho de abóbora, gente. Com legumes. Essa sopa ficou tão boa. Aquela que eu fiz na segunda-feira. Adorei. Aí amanhã sobrou um pouco de sopa de lentilha. E eu vou ver se vai dar pras duas refeições. Que é meu último dia amanhã, né? Se não, eu faço uma outra bem rapidinha. Assim. Bem boa. Saborosa, né? E nutritiva. Hoje foi muito corrido por aqui. Então, eu não... Sério, eu não senti fome. Porque eu tô arrumando coisas da mudança, gente. Eu vou mostrar um pouco da bagunça pra vocês. Olha só. Meu Deus do céu. As caixas já estão... Tô montando aqui. Porque a gente vai mudar, né? No início de setembro. Então, eu não tô tendo tempo nem pra ter fome. E isso, por um lado, é bom, né? Porque eu tô levando super numa boa esse detox. Outro quarto, olha. Meu Deus do céu. E ainda por cima tem a... É... Eu vou viajar antes, né? Vou pegar umas férias que já estavam programadas. Então, deu uma baguncinha aí na programação. Mas, estamos aí. Bom dia, meninas. Quarta-feira, último dia do detox. Tô aqui no meu café da manhã. Vou fazer um suco agora com meia maçã pequena. Meia laranja. Essa laranja era grandinha, olha. E uma folha de couve. Gente, vou colocar também uma colher de chia aqui, tá? Fibras é sempre bom, né? E estou super bem nesse quarto dia. Eu acho engraçado que, às vezes, a gente acha que não vai conseguir, né? Mas, se você parar pra pensar, não é tão pouco que a gente come nesse detox. Porque olha só a quantidade de frutas, de legumes nas sopas, né? Eu acho que dá pra aguentar tranquilo três dias. Vou bater tudo isso e vou tomar. Mas, antes, vocês já sabem que eu tomo água com limão, morna com limão, morna com limão e aquele shot da imunidade, né? Isso daí é padrão sempre pra mim. Não sobrou sopa de lentilha pras duas refeições, então eu fiz esse creme de abóbora com frango para o almoço e jantar dessa quarta-feira, que é o último dia de detox. Gente, ficou super bom e é bem fácil de fazer, não tem segredo, né? E é isso aí, vamos que vamos. Finalizando já. O suco agora do lanche da tarde, nessa quarta-feira e último dia, vai ser com pepino, que é bem diorêntico. Esse aqui é bem diorêntico. Mexerica, que chamamos de bergamota, né? Outro pão pode ser meio laranja, morangos, tá? Eles estavam congelados, descongelei. Aqui vai render umas duas porções, tá? Todo suco que eu faço rende duas porções, tá? Então, não é só pra mim. Vou bater tudo com 200ml de água. Gostei, gente. Ficou bem bom. Já tô tão riquinha um pouco. E ficou bem, assim, nutritivo e também diorético, né? Pepino, alaranja ou amixerica com morango. É uma combinação perfeita pra saúde. É uma combinação perfeita pra saúde.